News, News, agora as principais informações do estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Nova Iorque e seus arredores amanheceram nesta terça-feira cobertos de neve pela primeira vez em dois anos. Uma tempestade que atinge o nordeste dos Estados Unidos levou ao fechamento de escolas, tribunais e ao cancelamento de voos e perturbou o trânsito. Companhias aéreas cancelaram mais de 1.220 voos, incluindo 43% de todos aqueles operados no aeroporto de Lagartia e 28% do serviço do aeroporto de Newark, além de quase um a cada cinco voos no aeroporto JFK. Essa foi a primeira vez em dois anos que a neve tornou necessário o uso de máquinas para removê-la. O Serviço Meteorológico Nacional alertou para tempestades com ventos fortes e nevascas. Muitas áreas rurais do nordeste ficaram isoladas. O município de Hampton, em Nova Jersey, acumulou 33 centímetros de neve, enquanto Chester, ao norte do estado de Nova Iorque, registrou 30 centímetros. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news. O sayọ-se que o corpo já tem primeiro.